Aí está você, e tudo por uma menina que nem está aqui. Mas que merda! Sua ingrata e egoísta criatura, você entra na minha casa, põe suas mãos imundas nas minhas filhas, e ainda tenta roubar minha propriedade. Como se atreve? Descanse! Enquanto puder, porque eu vou te caçar e acabar com você! Pode vir, vem com tudo! 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 Pode vir, vem com tudo!